E aí, Rovestre aqui e bem-vindos a esse vídeo. Antes de continuar, eu já vou pedir para vocês darem aquela curtida marota que ajuda bastante o canal aqui e para o algoritmo do YouTube. Bom, vamos lá. O vídeo de hoje a gente vai dar uma analisada básica aqui no banner da Routal, dos personagens que vai vir com ela e a Routal em si. Vale a pena ou não a gente rolar, gastar nossas queridas geminhas suadas nesse personagem? Então, vamos lá. Antes de comentar sobre o banner em si, eu queria comentar sobre as outras coisas que a gente vai ver na parte 2, tá? Do ponto 3, né? Que é a missão dela, basicamente. Vai ter uma missãozinha dela. E aí, nada demais. Vai ganhar umas geminhas extras. Pouquinho, mas é bom. Nada a reclamar. Além disso, a gente vai saber um pouco da história da Routal, né? Bem interessante. Estou ansioso para isso. E, além disso, a missão, tá? O evento que está faltando ainda dos eventos que eles mostraram na live stream do ponto 3. Que é o evento ligado à exploração, tá? E esse evento aqui, se a gente dar uma olhada na live stream, a gente vai ter basicamente locais para a gente explorar, fazer expedições. Que são locais especiais, vamos dizer assim, né? Que a gente normalmente não tem. Vai ter toda uma mecânica de poder enviar mais de um personagem e tal. A gente vai ter algumas reconvenças novas fazendo. Então, vai ser muito interessante, tá? Um eventinho novo. Não vou entrar muito em detalhe, mas já fiquem atentos que esse vai ser o próximo evento, ok? Bom, e aí? Esse evento vai começar a partir do dia 5 e vai até o dia 12. O banner da Routal vai até o dia 16 e o banner de armas também vai até o dia 16. Então, meio que finalizando, tá? Reta final. Dia 16 vai ser o dia final do ponto 3, né? E daí, vamos ter lá para o ponto 4, etc. Bom, vamos para a parte interessante agora, né? Banner da Routal. Primeiramente, a Mihoyo pegou todo mundo de surpresa com aquela Shangling ali, tá? Eles até hoje estavam sempre seguindo um padrão em que eles não repetiam personagens do mesmo elemento no banner, tá? Só que daí eles pegam e colocam a Routal e a Shangling juntos. Estavam esperando o que ali? Um Razor ou uma Noelle? Não tá. Tá uma Shangling. Ok, né? Tá, vamos lá. Primeiro, eu quero analisar com vocês os personagens 4 estrelas e a relação deles com a Routal, tá? Passo a passo, vamos lá. Primeiro, Shangling. Shangling e a Routal. É uma boa combinação, tá? Eu acho a Shangling um personagem muito interessante, inclusive é um dos personagens que eu vei, tá? De inicialmente como DPS. Porém, se você... Todo mundo tem a Shangling, né? É só você entrar lá no abismo e ir até uma parte que todo mundo ganhou. Se você já usa a Shangling, ela vai ser sim um bom adicional junto com a Routal. Por quê? Porque vai ter o efeito de ressonância, as duas são do mesmo elemento, tá? Vai dar o buff de ataque. Além disso, a geração de energia, uma vai ajudar a outra, tá? Então é uma boa combinação, uma combinação legal, tá? Nada especial, assim, mas é legal, é uma boa combinação. As duas vão ajudar a carregar o supremum uma da outra mais rápida e tal. Tem a ressonância. Nada especial, mas é legal. Daí, a gente vai ter o Shangling. Shangling, ele tem uma aplicação de gelo interessante. Porém, a mecânica de aplicação de gelo dele... Quando você bota junto com a mecânica da Routal, de ter que ativar a skill e ficar 9 segundos no campo... Não combina muito bem, tá? Aplicar gelo, gente, é muito bom pra Routal. Por quê? Porque a Routal quer fazer as reações elementais e ela vai fazer muita reação elementais toda hora. Porque o ataque básico dela, né, transforma em fogo. Então, todo ataque básico dela, quando ativa a skill elemental, vai ficar toda hora aplicando fogo. Então, se você conseguir fazer uma reação elemental por cima, com gelo, por exemplo... Se você atacar gelo antes, você vai fazer o derreter e vai dobrar o dano dela. Então, é muito forte. Porém, o Shangling não tem uma forma de aplicar tão constantemente assim. Porque a Routal vai ficar atacando toda hora, né? Então, é uma boa combinação, uma combinação legal, tá? Só que não é lá a melhor coisa do mundo. Se você quer fazer essa combinação de derreter, eu recomendo vocês irem atrás do Kaer com o Supremo dele, que é muito bom. Ou com atrás da Diana também. Um pouquinho menos efetiva, mas ainda assim efetiva em relação à aplicação de Cryo com o Supremo dela também, tá? Então, esses dois personagens Cryo são os que eu mais recomendaria. Ou o Kaer ou a Diana, tá? Pra aplicar gelo pra você poder fazer o derreter. E reparem, é muito forte. Porque derreter, você dobra o dano. E o ataque básico da Routal é um dano de fogo toda hora aplicado. Então, você estaria dobrando o dano da Routal. Porém, de longe, o melhor suporte pra Routal seria o nosso querido Shinkill. De longe, de longe, de longe, de longe. Por que o Shinkill? Porque ele tem uma aplicação constante de água, tá? Água com fogo dá vaporizar. Vaporizar quando o fogo aplica por cima, né? Quando o fogo é o elemento que aplica em cima. É 1.5 de dano a mais. Então, é 50%. Derreter mais dano, né? Duas vezes. Porém, ainda assim, é muito bom. E o bom do Shinkill é que, se vocês abrirem ele aqui, eu vou lá, ativo minha skill. Ele. Então, aqui, imagina que o Xiao é a Routal, tá? Então, ele aplica toda hora água, tá? Todo ataque básico que a Routal for dar, vai ter um bônus de 50% de dano. Porque ela vai fazer a reação elemental. Então, é muito bom, tá? É uma sequência, ó. Toda hora que eu uso meu ataque básico, ele vai lá e aplica as faquinhas dele lá, do Supremo dele. Então, é muito efetivo. Muito efetivo, tá? E se você ver a duração do Supremo dele, é uma boa duração, tá? Uma duração incrível. Uma duração de 15 segundos. Então, dá pra ficar durante toda a skill elemental da Routal, dando o dano bônus de boa, tá? De boa, de boa. Então, é uma bela, uma belíssima combinação. Shinkill e Routal. Você vai lá, ativa o Supremo do Shinkill e depois passa pra Routal, ativa a skill elemental da Routal e daí fica dando o ataque de fogo por cima, né? Cadê? Fica dando o ataque de fogo por cima, só que todo o dano do ataque de fogo vai sofrer o Vaporizar, que vai dobrar não, vai aumentar o dano do ataque básico da Routal em 50%, que é incrível, tá? Então, tá aí. É um dos melhores combos que vocês podem ter e já tá buildado dentro do banner, né? Então, aqui tá perfeito. Mas e aí? Vamos pra Routal agora, o principal desse vídeo. Vale a pena ou não vale a pena ir atrás da Routal? Mas é claro que vale a pena ela fazer um belíssimo combo com o meu Childe, vou poder ficar variando meu Childe C6 com a Routal C6, os dois fazendo um combo continuamente, um fazendo uma reação em cima do outro, vai ficar lindo. E óbvio, eu tenho que ter uma coleção completa nesse jogo, né? Eu não sei se eu concordo, se você tem que ir atrás de todos os personagens 5 estrelas desse jogo, mas tudo bem. A Routal, primeiro, você vai rolar por ela com certeza se ela for sua waifu, tá? Você gosta muito do personagem, você tem que ter ela, vai atrás. Nesse jogo, qualquer personagem você pode buildar de boas, tá? Nenhum é totalmente fraco. Inclusive a Routal é um personagem bom, tá? Já pode anotar isso, ela é um personagem bom. A gente tem que ver ainda em game pra ver se ela vai ser um personagem quebrado ou não, mas com certeza ela é um personagem bom, tá? Não é fraco, já podem anotar aí, coloca meu nome, pode vir me cobrar no futuro se ela for ruim. Então, vale a pena sim você rolar por ela, tá? Então ela é um personagem bom, se você precisa de um Pyro DPS, tá precisando muito de um Pyro DPS, pode ir atrás, tá? Porém, ela não parece ser o personagem quebrado, revolucionário não, do jogo, ok? Então, assim, se você deixar ela passar, você também não vai estar perdendo muita coisa, tá? Não é como se você estivesse deixando passar o melhor DPS do jogo, ok? Eu recomendo, se você tiver paciência, esperar um pouco o pessoal testar a personagem e ver se ela tem realmente um potencial, vai que ela é uma outra Ganyu, né? Uma Ganyu quebradona. Então, recomendo você parar um pouco e esperar o pessoal testar. Porém, de cara, eu recomendo, se você gosta da personagem, não recomendo se você não tem o Vente ainda, porque provavelmente o próximo banner vai ser do Vente, então se você não tem o Vente, meu irmão, você é um Fleet Play e não tem o Vente, espera pro Vente, tá? Óbvio, como eu falei pra você, se você gosta muito da personagem, vai atrás, tá? Não deixa passar a oportunidade. Só que se você não é lá muito fã da personagem, se você tá pensando em dúvida ainda, não tem o Vente, guarda pro Vente, tá? Essa é a minha recomendação. A personagem é muito boa, vale a pena sim você ter. Se você não tem os dois DPS ainda, melhor ainda, vai finalizar os seus dois DPS. Porém, não parece nada muito revolucionário, não, em questão de DPS e gameplay, tá? Então, essa é a minha opinião. Eu acho que vale a pena sim, principalmente que o banner já tenha algumas combinações bem fechadas. Você sempre olha pro 5 estrelas, tá? Os 4 estrelas a gente vai conseguir sempre ir pra frente. Então, ah, você quer ir atrás do 5 kill? Fala só uma vez ou duas, mas não perde muito tempo não, tá? Sempre presta atenção no 5 estrelas. Você quer ter 5 estrelas? Ou tá uma personagem DPS e pode ter um suporte, pode ser um suporte boost também. Muito interessante. Porém, como eu tô repetindo aqui pra vocês, não é algo necessário vocês irem atrás, tá? Ela parece ser uma DPS boa, mas sim, parece que o Xiao é mais forte que ela, tá? A não ser que você faça uma brincadeira de reações muito legal e tal. Como eu falei pra vocês, recomendo esperar. Porque a gente tem que ver quais vão ser os banners no futuro. A gente já tá em meio que certo que vai ser o banner do Vente. Se você não tem o Vente, o Vente é mais útil que a Rotal, assim. Desculpa ser sincero, mas é a realidade, tá? Vente é mais útil que a Rotal. Se você não tem o Vente, guarda pro Vente. Espera pra ver se vai vir um banner do Vente, tá? Então, é isso, gente. Espero que tenha ajudado vocês a se decidirem se vão atrás ou não da Rotal. Rotal é uma personagem muito boa. Se ela só vai atrás, boa sorte nas rolagens. É isso, gente. Valeu, falou. E não deixem de se inscrever no canal para não perder mais vídeos como esse.